Ministro, me cite o problema da defesa. O problema da defesa é exatamente recurso. Porque capacidade, profissionalismo, tudo isso nós temos. Falta o recurso para implementar. Na LOA, os senhores podem observar, na LOA, no quadro à direita, exatamente a necessidade que nós teríamos e como está o nosso orçamento hoje. Hoje, o reflexo disso no nosso planejamento, os senhores vão observar que é exatamente a questão do alongamento dos projetos estratégicos. E eu gostaria de também, não somente o alongamento, como nós começamos também a ter que reduzir o projeto. Porque não adianta eu ter um planejamento de uma aquisição, hoje em dia todos os projetos são de alta tecnologia, eles envolvem uma tecnologia muito alta, e eu alongo um projeto que deveria terminar em 2028, ele vai para 2041, eu já vou receber um instrumento obsoleto. Então, isso reflete nos nossos projetos estratégicos. Os senhores podem ver nitidamente o alongamento deles. Mas, não só, a questão não é só na defesa. A redução do impacto atinge principalmente, atinge todos os projetos, mas atinge principalmente o PROSUB, o SISFROM e o CAÇA FX2. E observem, atinge a base industrial de defesa. A base industrial de defesa, hoje, ela conta com 1.130 empresas específicas para defesa, 5.600 empresas que fabricam algum item de defesa, 285 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. Cada real de investido em defesa, isso é um dado que é geral no mundo inteiro, ele gera no PIB um valor muito maior do que o que foi investido. Então, cada real no Brasil, o dado é da Fiesp, ele reflete um valor de 9.8 no PIB. O Brasil, o ano passado, exportou 3.6 bilhões de dólares. Nós já temos negociação com diversos países este ano, firmada para 4.5. Nosso maior problema é a garantia do empréstimo. Isso representa na ordem de 4% do PIB. Os investimentos estão fortemente relacionados à tecnologia, ciência, inovação, e eu gostaria de chamar a atenção para o caráter dual da defesa. O exemplo que está na transparência, ele fala somente dos respiradores. Mas os senhores podem ver que na história do mundo, internet, satélites, tudo isso parte de uma pesquisa de defesa. SCBR Defesa Nacional